Barba Negra é o Yonko que não se importa com todo o equilíbrio que existe no novo mundo. Enquanto a antiga formação original dos quatro imperadores não faziam grandes movimentos para a tomada de territórios, para Marshall D. Teach, tudo é parte de uma grande jogada. No momento certo ele vai atacar vindo diretamente da escuridão. Big Mom deixou seu território levando grande parte das suas forças e Katakuri e Cracker provavelmente ainda não estão 100% recuperados. Holy Cake é o lugar mais próximo das presas que se movem nas sombras. E parece que o criador de One Piece, Eiichiro Oda, antecipou isso já tem um tempo e talvez você não tenha notado. Quer saber se Barba Negra vai mesmo atacar o território de Big Mom e todos esses segredos? Então se ligou fora nisso, agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. E hoje trazendo aí mais, não é bem uma teoria, mas podemos colocar que se encaixa perfeitamente nesse padrão. E é a campeã do povo. Eu falei que faria aqui teorias campeã escolhidas por vocês. Eu recebo muito, 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 muito essa pergunta e essas imagens sobre o possível ataque de Barba Negra em Holy Cake. Enquanto o Big Mom está fora. E tem alguns fatos bem curiosos que eu vou trazer aqui para vocês. principalmente com alguns prenúncios que Oda gosta de trabalhar dentro da obra. Sim, uma coisa que ele coloca lá no capítulo 100 e que acaba se concretizando, sei lá, 500 capítulos depois. Então espero que vocês se divirtam com esse vídeo. Se você é inscritão já do canal, adianta o like para dar uma fortalecida. Se ainda não é, se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações. E agora sim vocês vão descobrir se Barba Negra vai ou não atacar a ilha de Holy Cake. A gente pode trazer alguns fatos históricos aqui de Eduard Tietch, o verdadeiro Barba Negra do mundo real. Ele era famoso por atacar o Caribe e causou medo nos corações de diversos marinheiros que carregavam cargas valiosas dentro e fora das colônias britânicas. Barba Negra aproveitou o vácuo de poder que se seguiu após a Guerra de Sete Anos que havia sido um grande conflito global envolvendo praticamente as principais potências europeias que foram fortemente enfraquecidas por esse conflito. É uma analogia perfeita ao modo como Barba Negra de One Piece capturou os territórios de Barba Branca e se estabeleceu como Yon. No entanto, em uma das façanhas mais audaciosas do verdadeiro Barba Negra foi o bloqueio da cidade de Charleston, na Carolina do Norte. Que era uma cidade colonial britânica onde ele saqueava vários navios e mantinha diversos reféns. Várias pessoas importantes foram capturadas. No entanto, ele fez apenas um pedido de resgate. Para troca de seus prisioneiros, ele queria um baú de remédios. Ele ameaçou o governo daquela época até que se não chegassem os suprimentos médicos que ele havia solicitado os prisioneiros não veriam mais a luz do dia. Os mitos sobre o Barba Negra é que ele era um tanto quanto teatral nas suas apresentações como por exemplo, colocar fogo na sua barba e no seu cabelo dando toda aquela aparência de fumaça queimando e uma aparência quase diabólica para o pirata. Então podemos dizer que o Barba Negra real, ele tinha sim um senso de teatro e carisma e um profundo entendimento de que a imagem é de fato importante. E curiosamente também é uma característica do próprio Barba Negra de One Piece que conhecemos aí como Marshall D. Teach. Que também apresenta uma característica muito semelhante de arrogância ao pirata real. Como quando por exemplo ele entrou em Marineford e fez a sua pequena performance que exibiu para o mundo inteiro. Quando por fim ele roubou a fruta de Edward Newgate, o Barba Branca e disse que ele daria a todos ali o maior show que iria sacudir todo o mundo. E o porquê dessa caracterização e essa apresentação do Barba Negra real como sendo alguém de fato teatral como Barba Negra de One Piece? Bom, temos atos teatrais rolando nesse momento no país de One. Enquanto as coisas ficam tanto quanto tensas no país dos samurais temos Marshall D. Teach que está cheio de personagens com poderes de infiltração como Shiryu da Chuva e Katarina Devon. Durante os eventos da Reverie e o fim dos Chichibukais vimos que ele ia começar a se mover para pegar algo antes que os marinheiros o fizessem. A maioria, incluindo eu próprio, sempre assumi que talvez ele estava falando dos próprios Chichibukais que agora não passavam de uma ameaça para a marinha e o governo mundial. Mas a marinha tinha informações da ligação de Big Mom e Kaido e que Big Mom partiu de Holy Cake em direção ao ano. Sem contar que a própria Sword acabou vazando a aliança dos imperadores. A marinha está sim ocupada com os Chichibukais. Vimos eles atrás de Hancock e mesmo Mihawk. Mas definitivamente você ter o território de um imperador desguarnecido de poder total já que Big Mom é uma força completa da natureza e ainda levou grande parte dos seus filhos mais poderosos ficando apenas Cracker e Katakura em Totoland. É um fato curioso. Ambos podem estar feridos ainda na luta contra Luffy. É uma oportunidade e tanto para os fuzileiros navais derrubarem o local. É preciso levar em conta que os eventos de One e da Reverie não se passam no mesmo período. Tanto que as três notícias que vieram a sacudir todo mundo Sabô, uma morte e o fim dos Chichibukais foram anunciadas apenas uma semana depois de terminar a reunião da Reverie. Barba Negra mobilizou todos os seus navios para pegar algo antes que a marinha. A fala dele é curiosa porque ele diz que se a marinha vai ficar com isso eu posso muito bem pegar para mim. É uma fala que não combina muito bem com uma pessoa ou pessoas. Acaba ficando com isso. É diferente de acabar ficando com eles. Dá a entender que de fato é uma coisa e não uma pessoa. Bom, entramos então no foreshadowing. Para quem não sabe e não conhece esse termo é um artifício muito utilizado como forma de pronunciar algo futuro para qualquer série. Por exemplo, em One Piece as mentiras de Usopp se tornam realidades e são uma forma de foreshadowing que Oda utiliza muito na obra. Porém, Oda utiliza muito de suas capas coloridas para fazer desse artifício de prenúncios. Talvez a mais famosa de todas seja a morte de Portgas de Ace. No capítulo 520 tivemos essa capa colorida e Luffy é visto segurando uma única carta em sua mão esquerda que continha o rosto de Brook simbolizando a morte. Ele tem muitas cartas na sua mão direita e a de maior destaque aqui nessa cena é de fato o Ace of Spades que simboliza o seu irmão Ace. E o rosto de Luffy é quase o mesmo de quando o Ace veio a morrer em seus braços. A morte de Portgas de Ace ocorreu no capítulo 574 que é 54 capítulos após essa capa. Um foreshadowing bem recente que teve foi o de Zoro encontrando a espada Emma e mesmo do retorno de Jinbe. No capítulo 937 tivemos essa capa colorida com Zoro segurando o mapa do tesouro e nele tem escrito o Candide Emma. Fora que ele usa uma camiseta dos Piratas do Sol. No capítulo 955 Zoro pegou a espada e no capítulo 976 tivemos o retorno do Homem Peixe. Eis que no capítulo 902 temos essa capa colorida e esses personagens parecem realmente muito semelhantes aos membros dos Piratas do Barba Negra. Isto pode acabar significando que sim os Piratas do Barba Negra tem o papel a desempenhar em Holy Cake e talvez tivemos um prenúncio nessa capa colorida. Barba Negra definitivamente precisa de alguns road polyglyphes para que a gente consiga sentir que ele tenha alguma chance de lutar contra Luffy em sua busca para encontrar o One Piece. Consequentemente ele precisaria enfrentar Big Mom mais cedo ou mais tarde. Porém Barba Negra é sorrateiro. Todos sabemos isso. Se ele conseguir se mover nas sombras assim ele o fará. Sem Big Mom e grande parte de sua força que foi mobilizada para o ano ele pode realmente ter ido com sua tripulação roubar o polyglyphes. E mais ainda ele pode acabar raptando Purim e obrigando ela a utilizar o poder da tribo dos três olhos para ler os polyglyphes. Não vimos ainda qual o mistério desse terceiro olho e ela pode se tornar o objetivo principal de Barba Negra junto com a pedra. Com seus poderes de infiltração capturar Purim é relativamente fácil para ele. Forçar uma troca pelo road polyglyphes pegar uma copa e não a libertar também é muito simples. Temos que ver o real poder da tribo dos três olhos e definitivamente não creio que ele será usado pelas mãos de Big Mom. Eu acho que isto pode vir a acontecer sim com o Barba Negra atacando o Holy Cake. E como o Barba Negra da vida real em que ele tomou uma cidade inteira em troca de um baú de remédios ele pode acabar fazendo o mesmo aqui em Holy Cake. Com seus poderes de infiltração de Shiryu e Katarina Devon ele ainda mesmo precisa devastar o local e pode apenas pegar alguns reféns importantes e exigir o road polyglyph em troca. Durante o arco do ano vem acontecendo diversas notícias chocantes como a reverie, o fim dos titibukais sabô, a morte de alguém aliança dos imperadores em o ano Barba Negra precisa de fato dar seu show também e atacar Totoland faz todo sentido nesse ponto da trama. pense em quão chocante seria para todos quando descobrirem que Barba Negra conseguiu tomar o território de Big Mom e roubar seu road polyglyph e ainda mais a única forma de ler as escritas do século perdido que está na mão da tribo dos três olhos. Vimos como Oda gosta de desenhar paralelos entre alguns arcos como por exemplo temos Arabasta que é muito parecida com Dress Rosa Enes Lobby que lembra um pouco Holy Cake o ano será muito parecido com Impel Down e Marineford combinados em um só. Se Marineford e Barba Negra fez o show que tremeu o mundo o próximo deve virar o mundo inteiro de cabeça para baixo. E é isso galera o que vocês acham? Vocês acreditam nesses prenúncios de capas coloridas? Eu acho que tem muita coisa interessante que o Oda coloca de propósito Emma está aí para provar que foi de fato uma coisa que aconteceu a própria morte de Portigas de Ace eu acompanhei na época que começou a sair essas teorias ainda não fazia vídeos e todo mundo ficou extremamente cético com tudo isso mas quando você vê acontecendo você fala opa eu acho que de fato pode ter rolado sim e essa capa 902 com personagens ali como Vasco Xote, Shiryu enfim tem muita coisa esquisita nessa capa aí o Oda não colocaria isso por acaso pode ser um prenúncio do ataque de Barba Negra a ilha de Big Mom o que vocês acham? deixa aqui embaixo quero saber a opinião de vocês aliás comecem a mandar aí quais teorias vocês gostam porque eu vou trazer as teorias campeã do povo aqui para vocês se divertirem então é isso daí espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo se você gostou manda um like compartilha chama os amigos aqui para o canal porque é de vocês fiquem ligados até os próximos vídeos valeu por assistirem fui